O deputado Hildo Rocha. O deputado André Amaral. Senhor presidente, eu fiquei sabendo através de vários sites que menos da metade dos alunos que estão inscritos no Enem, que vai se encerrar as inscrições até amanhã, daqui a dois dias, se inscreveram em relação ao ano de 2016. É preciso pedir a sensibilidade do ministro do Ministério da Educação, quem sabe dilatar esse prazo, para que esses alunos possam participar dessa prova, desse exame nacional do ensino médio, para que eles possam ingressar na universidade. A gente sabe que a taxa é um pouco elevada, o Brasil ainda vive uma crise econômica muito difícil e nós precisamos oportunizar esses jovens, esses estudantes de terem acesso às universidades e o Enem é o caminho. Então eu queria pedir ao ministro Mendoza que ouça e olhe com bons olhos esse nosso pedido, esse nosso clamor em nome da juventude e em nome dos estudantes do Brasil para que a gente possa dilatar esse prazo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.